Olá pessoal, olá pessoal, passando aqui pela pracinha, e hoje é emocionante, vou tentar cantar ela maravilhosa para vocês, ela é mais ou menos assim ó, quem conhece um Deus que eu conheço, sabe que ele é dono do poder, sua majestade é sua grandeza, é o seu endereço, só ele fala, sai verdade, fala o que quiser falar, assim ó, nunca houve engano em tuas faces, tenha injustiça em teu olhar, o seu caráter não há dúvidas, me mascre nem desfaz, só ele fala, sai verdade, fala o que quiser falar, Deus indecifrável, imortal, inabalável, inatingível, intocável, é tão difícil Deus errar, e ele não tem o valente, não tem sucessor, seu trônico é fixo, jamais se abalou, nas crises confessam, armaram-se as guerras, em seu decreto o eterno passou, não sofra ameaça, não falo que é mesmo, faz um deslize, não há quem descubra, é o justo juiz que faz tudo correto, e não quem dá nada, nada quem merece, eu sirva a ele, adoro ele, defendo dele, ele é o meu Deus, nos braços dele, refúgio, encontrei, mora com ele, um dia, nós iremos, viu gente? Amém, glória a Deus, amém.